Boa noite, Rio Grande do Sul. Boa noite para a Frente Popular pelo Rio Grande. E queria começar dando um grande boa noite para a Lúcia de Novo Hamburgo e para a Débora de Charqueadas. Elas representam tudo aquilo pelo qual nós lutamos. Boa noite do fundo do coração para a Débora e para a Lúcia. Eu queria primeiro cumprimentar aqui, e o Tarso, o Olívio e a Abigail vão permitir, essa militância dos partidos da frente que estão aqui, esse povo aguerrido que não foge da luta. Queria cumprimentar meu companheiro de longa vida, o companheiro Tarso. Eu conheço o companheiro Tarso e vivi com ele todas as lutas pela redemocratização desse país e pela construção de um país mais justo. Sou testemunha da dedicação do Tarso, da determinação do Tarso, da obstinação do Tarso, na luta em defesa dos trabalhadores, em defesa dos batalhadores, dos micro e pequenos empreendedores desse país. Quero cumprimentar também o meu querido... Eu trago o Olívio no coração, o Olívio é um exemplo para o Brasil, de um homem que sempre, com toda a grandeza, dedicou-se ao nosso país como ministro das cidades e ao nosso Estado como governador. Ô Olívio! Ô Olívio! Ô Olívio! Ô Olívio! Ô Olívio! Tenho muita honra de ter sido liderada pelo Olívio enquanto governador do Estado. O Olívio é meu governador, é meu companheiro de fé. Eu agora quero falar da Abigail. O que é de Abigail? 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 Viu? Viga! Agora, a Abigail é uma dessas mulheres que honram as mulheres desse país. É uma liderança feminina comprometida com a luta das mulheres, comprometida com a luta de todos aqueles que querem construir um Brasil melhor. Quero cumprimentar aqui os deputados federais, porque, gente, tem de eleger deputado federal para me ajudar lá em Brasília. E deputada também. E deputada também. Estava ali a Maria do Rosário incomodadíssima, porque eu ainda não tinha falado em deputada. E aqui também as deputadas e os deputados estaduais, porque eles são importantes para ajudar o Tarso. Sem eles, a gente não governa direito. Então, eu queria fazer um apelo especial para que vocês olhem bem na hora de votar, para votar em deputados e deputadas comprometido com o projeto. E aí, eu quero perguntar uma coisa. Que palanque e que comício é esse? Quem é que está aqui? Quem somos nós? Nós somos aqueles aqui, nesse palanque e aí nesse comício, que lutaram para que esse país tivesse um crescimento que não beneficiasse só uns poucos e desses poucos, os mais ricos. Nós somos aqueles que fizemos o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Proratec, o Prouni, o Fies. Nós somos aqueles que mudaram, mudaram esse país. Quando nós entramos, 50%, a metade desse país era de pobres ou extremamente pobres. nós, hoje, em cada quatro brasileiros, três brasileiros, estão na classe A, B ou C. Nós, esse palanque e esse comício, esse povo, é aqueles que lutaram para que esse país, quando enfrenta a grave crise internacional, não desempregue nem arroche salários, nem, tampouco, faça tarifácios, aumente os impostos, como eles faziam antes. Nós somos aqueles que reduzem imposto da cesta básica e da folha de pagamento para que se possa empregar mais. os arrochadores de salário não estão aqui, estão em outros lugares. Os desempregadores não estão aqui. Aqueles que se ajoelharam e quebraram o país por três vezes, não estão aqui. eu tenho certeza, eu tenho certeza que aqui estão aqueles que acreditam no Brasil e que quando foi a vez do Brasil sediar a Copa, tinha certeza que nós faríamos a Copa das Copas. aqui estão aqueles que não que ficam azarando por aí, que vocês conhecem. tem gente que azara, azara, faz olho gordo. Aqui, os pessimistas não têm lugar. Nós, aqui nesse palanque e nesse comício, somos aqueles que sempre acreditaram no Brasil e sempre acreditarão no Brasil. Nós somos aqueles que temos fé no Rio Grande. E isso significa que o Rio Grande do Sul hoje é diferente do Rio Grande do Sul do passado, como o Brasil é diferente do Brasil do passado, do governo antes do Lula, do governo antes do Tarso. Sabe por quê? Porque nós, quando governamos, na hora de governar, ali, na hora da verdade, nós fizemos as opções pelo Brasil, pelo povo brasileiro, por todos os trabalhadores, por um país cada vez maior e de classe média. E eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu quero dizer por que que é que eu e o Tarso estamos querendo a reeleição. eu peço para vocês o voto, porque eu quero estar aqui em 2017, quando a gente inaugurar a ponte do Rio Guaíba. Quero estar aqui junto com o Tarso. Eu quero estar aqui quando nós completarmos essa avenida, essa rodovia do parque, que eu chamo de avenida porque ela é muito linda. Fazendo o trecho, Sapucaia, Estância Velha. Eu quero estar aqui quando o polo naval de Rio Grande, o estaleiro de charqueadas, o estaleiro do São José do Norte, construírem cada vez mais plataformas, navios e empregarem trabalhadores. Eu quero estar aqui com vocês. Eu quero estar aqui quando uma ferrovia que talvez vocês não saibam, mas já saiu lá do Pará, de uma cidade chamada Guiarnópolis e que chama Norte-Sul. Mas vejam vocês, Norte-Sul estranhamente parava no centro. A Norte-Sul vinha descendo, Tarso vinha descendo, vinha descendo e parava em Anápolis, lá no meio do Brasil e chamava Norte-Sul. nós estendemos essa ferrovia e ela vai chegar no porto de Rio Grande cortando todo o Rio Grande do Sul. Eu quero estar aqui para ver isso. Ah, mas eu quero estar aqui para ver o Pronatec. agora, a semana, essa semana que passou, nós cumprimos a meta que estipulamos para o Pronatec no Brasil, que é 8 milhões de matrículas. O Rio Grande fez bonito, fez bonito nessa história. O Rio Grande sozinho foi responsável por 500 milhões de matrículas. Ah, desculpa, 500 mil matrículas. Desculpa, é o entusiasmo pelo Rio Grande. Ó, gente, vocês acham que 500 mil é pouco, é? Sabe quanto eles faziam antes no Brasil inteiro? 500 mil. Faziam mais porque isso não. Com Lula e comigo é que nós demos essa força. Você sabe por que que era pouco? Vou explicar por quê. Porque a gente estava proibido, não é, Tarso? É da sua época, a gente era proibido do governo federal. Tinha uma lei que proibia o governo federal de investir em escola técnica. Vocês acreditam nisso? Lei do Fernando Henrique. Aí, no governo Lula, no governo Lula, o Lula falou, mas isso é impossível, isso é um absurdo. Como dizem nós gaúchos, é uma barbaridade. Isso é uma barbaridade. Aí, enviou, enviou pro Congresso uma lei que acabava com essa proibição. é por isso que hoje nós chegamos a 8 milhões de matrículas no Pronatec e vamos fazer até 2018 12 milhões. Então, eu quero estar aqui pra ver essa parceria com o Tarso e pra ver o Olívio nos ajudando lá no Senado junto com os deputados federais e os estaduais. eu quero estar aqui pra ver o Minha Casa Minha Vida. Quero estar aqui pra ver o aumento do Minha Casa Minha Vida. Tem gente por aí dizendo que vai fazer o Minha Casa Minha Vida. Contar uma coisa pra vocês fazer o Minha Casa Minha Vida fazer o Minha Casa Minha Vida foi um desafio. Sabe por quê? Porque quem precisa do imóvel quem precisa da moradia quem tem dificuldade de comprar sua casa própria realizar seu sonho é geralmente as pessoas que ganham menos. Então o que que acontecia no Brasil? Nunca dava certo porque a conta não fechava. A pessoa que ganha até R$ 1.600 de renda familiar não tinha como pagar uma casa que custa R$ 56 mil R$ 60 mil R$ 70 mil Então o que que a gente fez? O governo federal e é isso que é importante lembrar o governo federal botou a mão no bolso e falou pra quem que é o dinheiro que a gente arrecada é pra quem mais precisa então vamos completar vamos inteirar vamos ajudar as pessoas a pagarem sua casa e ninguém resolve o problema da casa própria fazendo 100 casas 200 casas esse país tem 200 milhões de habitantes você tem de fazer um programa do tamanho do país por isso que nós agora fechamos a conta em 3 milhões 750 mil moradias é por isso então então essa parceria aqui essa parceria é por causa que ela deu certo e aí eu quero explicar uma outra coisa o governo Tarso tem um grande mérito um grande mérito tem um governo Tarso se a gente for olhar pra trás nós sabemos que o estado do Rio Grande do Sul teve muitos problemas de orçamento e de dívida criados lá atrás em governos que nós conhecemos e sabemos de quem é e eu estou aqui que nem o Lula não fala o nome de aniversário nem morta nem morta eu falo o nome de aniversário então vocês sabem quais foram os governos que enterraram o nosso estado aqui eu morava aqui eu sei vocês moram aqui vocês sabem bom o primeiro governo que investiu depois desses governos que investiu que criou condições para investir aqui foi o governo do Tarso Gerro e por isso o estado retomou seu dinamismo seu crescimento essa parceria é uma parceria que vai contribuir não só para mudar o Rio Grande mas para mudar o Brasil se o Rio Grande vai bem o Brasil também vai bem quero dizer para vocês mais uma única coisa essa eleição é uma eleição que tem uma cara eu não sei se vocês lembram mas quando o Lula foi eleito em 2003 tinha uma expressão que era assim a esperança vai vencer o medo agora vocês podem saber quem é que vai vencer o pessimismo a desinformação e as inverdades ah quem vai vencer é a verdade e novamente a esperança a verdade porque porque nós temos o que mostrar nós temos que mostrar esse país que investiu em infraestrutura que tem muito ainda por fazer o Olívio tem razão nós temos um grande desafio pela frente mas nós podemos afirmar que porque nós fizemos nós seremos capazes de fazer mais é como diz a música onde está bom vai continuar onde não está vai mudar por fim eu queria dizer eu queria dizer vota no Olívio vocês vão ter o melhor senador junto com o Paim quer de o Paim junto com o Paim vocês vão ter os melhores senadores aqui do Rio Grande mas vota no Olívio o Olívio é um homem de fé que nunca vai trair os nossos ideais que sempre vai defender o Rio Grande agora vocês tem de dar ao Tarso Genro e a mim a possibilidade de continuar essa luta que nós começamos eu asseguro a vocês que nós vamos entregar o Brasil e o Rio Grande mais rico mais próspero mais desenvolvido mais moderno e mais inclusivo um beijo e um abraço para cada um e um beijo e um beijo Obrigado.